E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de João, vamos lá, 1 João, senão você vai confundir com o Evangelho de Jesus Cristo, vamos lá, 1 Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 19, Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 19, diz assim, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro, bonitinho esse versículo, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro, João está mostrando para nós uma realidade, que nós só somos recíprocos a esse sentimento porque na verdade, como já disse a palavra, ele nos amou primeiro, ele expressou primeiro o sentimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou primeiro, foi tudo por amor, sabe? Foi o amor que fez Deus entregar o seu filho para morrer por nós e foi o próprio amor que fez Deus criar o ser humano a sua imagem e semelhança, porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que ama e que o amor é uma das características principais de Deus, não é somente o amor, mas é uma das características principais, eu sempre falo que além do amor ele também é a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, então a intenção de ser a verdade também está caracterizada ao amor, porque não faz sentido ter um amor se o amor não for verdadeiro, não for real, não for um amor honesto, justo, um amor sincero, então o amor de Deus por nós é um amor verdadeiro e que nos amou antes mesmo de nós chegarmos à terra, é um versículo que eu acho bonito de Jeremias capítulo de número 1, quando Deus disse, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, olha que palavra forte que Deus disse ao profeta, Jeremias capítulo 1, antes que formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu sabia quem você é, você faz ideia da profundidade? Antes de eu ser formado, antes de eu estar no ventre da minha mãe, ainda no processo de formação, antes de entrar no ventre, ainda o espermatozoide, ele já sabia quem eu era, já sabia, já sabia como eu chegaria, já sabia quem eu sou, já sabia, sabe, Deus sempre soube, Deus nunca é pego de surpresa, ele tem a ciência de todas as coisas, ele tem o conhecimento de todas as coisas, Deus não se surpreende, porque ele sabe de tudo e ele nos amou primeiro, então hoje nós só devolvemos o que Deus já fez, nós só devolvemos o que Deus já realizou, nós só devolvemos o que Deus já consolidou para nós na cruz do calvário, o preço já foi pago, a demonstração de amor já foi realizada, eu preciso entender isso, eu preciso compreender essa verdade, sabe, que hoje eu só devolvo o que Deus já fez, não é uma iniciativa minha, porque a iniciativa já foi dele, hoje eu sou somente recíproco, e na verdade tudo que eu faço para Deus, ainda é pouco, mediante o muito que ele sempre faz por mim, Deus sempre faz muito por mim, sabe, e hoje tudo que eu procuro fazer para ele, eu vejo que não chega nem aos pés do que ele já fez, do preço que Jesus pagou, então se hoje eu digo que o amo, é porque ele me amou primeiro, ele me escolheu primeiro, é lindo isso, João 15, 16 diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, não sou eu que escolho a Deus, é Deus que resolveu me escolher, não foi você que decidiu escolhê-lo, foi Deus que te escolheu primeiro, não foi você que decidiu amá-lo, foi Deus que te amou primeiro, tudo ele fez primeiro, realizou primeiro, ele te escolheu desde o vento da tua mãe, ele te separou desde o vento da tua mãe, ele te chamou para uma grande obra, ele te escolheu para um grande propósito, e hoje você só é recíproco ao sentimento que Deus começou um dia lá atrás, colocando por você, sabe, então nós só devolvemos um pouco do grande amor que esse Deus tem por nós, só tentamos devolver, só procuramos oferecer, porque na verdade ele nos amou primeiro, é por isso que às vezes eu não consigo entender algumas pessoas que falam que não enxergam o amor de Deus, não enxergam que Deus a ama, como que você não enxerga o amor de Deus, você está de pé, como que você não enxerga o amor de Deus, você está viva, como você não enxerga o amor de Deus nos cuidados, sabe, nos detalhes, nos pequenos detalhes da vida, a gente vê o amor de Deus, o zelo de Deus, o tratar de Deus sobre nós, a gente precisa ter isso no nosso coração, a gente precisa carregar essa característica na nossa alma, sabe, ter a característica de um Deus que nos ama e a característica do amor, sabe, uma das formas que me faz ser parecido com Jesus é a forma como eu amo o meu próximo, tanto que se você lê o versículo posterior, eu não li porque senão eu vou sair do sentido que eu quero tratar, mas ele fala até desse amor, que se eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, então eu não amo, porque esse amor está vinculado também ao próximo, a se relacionar com o próximo, os discípulos serão reconhecidos pela forma como amam uns aos outros, Jesus não falou algo parecido com isso, que vós sereis conhecidos pela forma como amam uns aos outros, pela forma como cuida com o próximo, se relaciona com o próximo, os discípulos de Jesus, eles têm as características de mansidão, de amor, de compaixão, de misericórdia, essas são as características que a gente precisa ter, não somente elas, mas é uma das, a gente precisa ser revestido de amor, e é um amor que tudo suporta, um amor que tudo sofre, entende, e entender que nós só devolvemos aquilo que Deus já plantou lá atrás na nossa vida, Ele já marcou, Ele já realizou, Ele já praticou, Ele já derramou esse amor por mim, você entende isso? Entende como esse Deus é poderoso, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é grandioso, como esse Deus realmente me ama, e decidiu mostrar sobre mim a sua graça, sua misericórdia, porque Deus amou o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Ele te amou tanto que entregou Jesus por morrer por você, Ele te amou tanto que entregou o próprio filho para que você fosse salvo, isso é amor, sabe, é amor de verdade, é mostrar o quanto Ele deseja ver a sua salvação, você tem o direito de escolher entre o céu ou o inferno, mas Ele mostrou para você que Ele quer que você seja salvo, é um direito que você tem de escolher Cristo ou não, mas Ele te amou primeiro, e às vezes Ele nos ama tanto, que Ele dá livramento sem mesmo nós merecermos, às vezes você nem merece livramento, nem merece cuidado de Deus, nem merece a misericórdia, está fazendo tudo errado, está vivendo uma vida toda torta, fazendo um monte de coisa que não presta, aí Deus vai lá e perdoa, Deus vai lá e abraça, Deus vai lá, sabe, continua amando, continua mostrando o poder dEle, continua mostrando a graça dEle sobre a tua vida, porque esse é o nosso Pai, é um Pai de amor, que cuida de todos os nossos detalhes, cuida do nosso coração, da nossa insegurança, dos nossos sentimentos, dos nossos medos, um Deus que está presente sobre a nossa vida, e que antes de eu oferecer qualquer coisa para Ele, Ele já fez tudo por mim, Ele já pagou o preço todo, para que eu pudesse ser salvo, e hoje desfrutar dessa graça, desfrutar desse amor, que Ele realizou por mim, na cruz do Calvário, Pai, muito obrigado pela morte de Jesus na cruz, obrigado Senhor, porque é através de Jesus, que nós temos salvação, é através de Jesus, que nós aprendemos a amar uns aos outros, é através de Jesus, que nós vimos a sua maior expressão de amor, que é entregar o seu Filho, para ir na cruz por nós, muito obrigado Pai, por tudo que o Senhor fez, abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que essa palavra fique no seu coração, com uma flecha, incendiando o coração dela, mostrando o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, o quanto o Senhor a ama, e que o Senhor entregou o seu único Filho, para que ela pudesse ser salva, fica com ela, abençoe a vida dela, dê ela um dia extraordinário na Tua presença, em nome de Jesus, Amém e Amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui, até o final desse devocional, Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente, que precisa ouvir essa palavra, sobre o amor de Deus, então faz o seguinte, clica aqui embaixo, nessa setinha torta que tem no YouTube, e manda para os seus primos, seus amigos, colegas, parentes, seus grupos de família, no WhatsApp, no Facebook, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra, e sejam tão impactados, como você também, foi aqui nesse dia, se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul, tem um botão chamado Seja Membro, clica nele, e você vai se tornar um intercessor do meu ministério, quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives, na hora que você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro, que é muito legal, que mostra o tempo que você está apoiando o canal, e acima de tudo, você nos ajuda a continuar, divulgando a palavra de Deus aqui na internet, ah pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma, contribuir com o seu ministério, mãe de paz ter sido uma bênção, esse devocionais tem impactado o meu coração, e eu queria de alguma forma, contribuir com o seu ministério, como é que eu faço? Aqui do lado, tem o nosso QR Code, e aqui em cima, tem o nosso número, nossa chave Pix, qualquer uma dessas formas, você pode estar fazendo, aquilo que Deus tem, colocado sobre o teu coração, faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu, que é relevante, a propagação da palavra de Deus, aqui na internet, te aguarda aqui amanhã, às seis horas da manhã, com a palavra poderosa, para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma, você só ama a Deus hoje, porque na verdade, Ele te amou primeiro, foi Ele que te amou primeiro, foi Ele que morreu por você primeiro, foi Ele que salvou primeiro, é por isso, que hoje nós retribuímos, devolvemos, um pouco do amor, que esse Deus fez por nós, que começou, lá atrás, lá no Éden, logo lá no início, não foi só na cruz, Deus sempre amou o homem, por isso trilhou um caminho, um projeto, um plano, para que o homem fosse transformado, o amor de Deus sempre foi grande, e sempre foi tão grande, que fez o homem a sua imagem, e semelhança, diferente de todas as outras criações, Deus fez diferente o homem, porque Ele amou o homem, e mostrou o seu amor, para o homem, e isso foi se consolidando, na cruz do Calvário, até amanhã, Deus te abençoe.